Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o nosso curso de microprocessadores na internet. Vamos falar agora sobre a comunicação serial. Nós temos comunicação paralela e comunicação serial. A serial permite a troca de informações por meio de linhas de transmissão que não sejam de natureza elétrica, como luz e outras ondas eletromagnéticas. A comunicação paralela requer vias de informação elétricas, porque se nós usamos luz, calor, o sistema fica por demais complicado, por demais sofisticado e caro. Esta, então, é a grande vantagem da serial. Ela simplifica demais a comunicação sem fio, porque se você usa paralela, você vai ter que ter vias independentes para esta comunicação sem fio, o que torna o sistema inviável. A comunicação serial simplifica as comunicações de longa distância. Quanto mais longa é a distância, maior é o atrativo pela comunicação serial. Se você tem pequenas distâncias, de apenas alguns centímetros, você pode usar a comunicação paralela. Você vai ter o custo das conexões, porém, o cabo é curto. Porém, se as distâncias são grandes, um metro, vários metros, dezenas de metros, aí a comunicação paralela torna-se inviável, o custo do cabeamento será intaticável. Porém, esta questão da distância afeta apenas o custo do cabo, porque o custo das conexões, das soldas da comunicação paralela, continua existindo, quer a distância seja longa, quer seja pequena. E esse é um dos motivos pelos porquê, mesmo para curtas distâncias, a comunicação serial tem sido cada vez mais usada. Aqui nós temos alguns exemplos de protocolos seriais. O mais famoso de todos, para o usuário comum, é o USB. Nós temos também o I3E-1394, o FireWire, o UART, USART, I2C, SPI, CAM, dentre outros. Existe uma quantidade enorme de protocolos de comunicação serial. A comunicação paralela, ela é bem mais simples, porque a palavra de dados é enviada numa única etapa. A identificação destes bits é imediata, o efeito dos erros é menos grave. A comunicação paralela, ela pode opcionalmente ter um protocolo de comunicação, mas isso não é obrigatório. A comunicação paralela pode ser efetuada sem nenhum protocolo de comunicação. Já a comunicação serial é muito mais sofisticada, porque a identificação dos bits de uma palavra não é imediata, leva um certo tempo, e o efeito dos erros é mais grave, principalmente se a identificação de um bit foi perdida. A comunicação paralela pode usar protocolos de sincronização e identificação de erros, é o que ocorre em computação. Mas é opcional e em computação a comunicação paralela se tornou totalmente obsoleta nos dias de hoje. Já no serial não, é obrigatório o uso de protocolos. Você precisa saber quando teve início a comunicação de uma palavra e quando esta palavra já foi totalmente comunicada, recebida ou transmitida. A sinalização é essencial em uma comunicação serial, e nós usamos esta sinalização nas nossas conversas, porque o ser humano quando ele fala, ele está se comunicando de forma serial, é uma palavra após a outra. E especialmente ao telefone, quando nós não estamos diante da outra pessoa, ainda mais aí nesse caso nós usamos os protocolos. Algumas dessas palavras de protocolos são, alô, tem alguém aí? Está me ouvindo? Fale mais alto, fale mais devagar. Posso falar agora? Espere um pouco. O quê? Agora vou desligar. Peraí, não terminei. Até mais. Veja então que essas palavras de protocolo, essas palavras de sinalização, não carregam nenhuma informação nelas mesmas. Elas não comunicam nada. Elas servem apenas para controlar o fluxo de dados. Na comunicação serial nós temos três opções, três tipos básicos. Nós temos a comunicação simplex, duplex e full duplex. A simplex é a comunicação unilateral, pode ser de transmissão ou de recepção. E nós temos os dois. Um lado apenas transmite e o outro lado apenas recebe. Exemplo de transmissão simplex seria um controlador para display serial. E o exemplo de uma recepção simplex seria o teclado serial. O display apenas recebe informação, ele não envia nada. O teclado apenas envia informação, ele não recebe nada. Agora nós temos o segundo tipo que é o duplex. No duplex nós temos uma multiplexação temporal entre transmissão e recepção. É o caso daqueles rádios de intercomunicação, em que o usuário tem que apertar um botãozinho, ele fala câmbio e aí então o outro lado pode falar. Então, no duplex, quando um fala, o outro tem que ouvir. Ninguém pode falar ao mesmo tempo. Então, tanto no simplex quanto no duplex, nós temos apenas uma via de comunicação. Já no caso do full duplex, nós temos transmissão e recepção simultaneamente. Por exemplo, nós temos o telefone. Você pode falar e ouvir ao mesmo tempo, muito embora isso não seja aconselhável. No caso da comunicação full duplex, nós precisamos de duas vias de comunicação. Não dá para fazer a comunicação full duplex usando apenas uma única via. Porém, no caso da comunicação duplex, se nós fazemos uma multiplexação rápida entre transmissão e recepção, o usuário pode ter a impressão de que se trate de full duplex, mas na verdade é duplex apenas. Todos os protocolos de comunicação permitem transmissão e recepção, todos eles. Mas é muito comum que exista uma aplicação prática na qual será usado apenas um lado da transmissão. Um elemento apenas vai transmitir e o outro elemento apenas vai receber, como por exemplo o display e o teclado. Existem dois tipos de comunicação serial. A comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. A comunicação síncrona possui um sinal de relógio que determina a sincronia entre os dois agentes da comunicação, transmissor e receptor. Um destes elementos controla o relógio e este elemento pode ser ou o transmissor ou o receptor. Este elemento é chamado de master. O outro elemento é chamado de slave. Essa é a definição então. Master é quem tem o controle do relógio da comunicação. A sincronia torna o protocolo de comunicação muito mais simples, porque não é necessário ficar verificando temporalmente a transmissão dos bits. Elas acontecem em instantes pré-determinados. A comunicação assíncrona tem a vantagem de não consumir uma via para este sinal. Afinal de contas, o relógio requer uma via de transmissão, geralmente na forma de fio elétrico. Vamos falar agora sobre as vias de dados na comunicação serial. Se existem duas vias de dados, uma delas é usada para a saída de dados e a outra é usada como entrada de dados. E aqui eu uso as terminologias saída e entrada, tendo como ponto de vista um dos elementos da comunicação. Cada via representa uma comunicação simplex. Então, nós temos uma dupla comunicação simplex, em sentidos opostos. Se existe apenas uma única via de dados, ela é então usada para entrada e para saída. Isto, claro, se a comunicação é do tipo duplex. Porque se a comunicação é simplex, então esta única via é usada apenas para entrada ou então apenas para saída de dados, sob o ponto de vista de um dos elementos da comunicação. No caso de uma única via de dados, não é possível efetuar a comunicação full duplex. Ela exige duas vias de dados. Se você tem apenas uma via, você tem comunicação simplex ou duplex. A comunicação com duas vias de dados é mais simples. A comunicação com uma via de dados também é mais econômica. Então, a comunicação com duas vias permite as três formas, simplex, duplex e full duplex. Com uma via, você não pode ter full duplex. Quando nós temos uma comunicação de duas vias de dados, seriais, sempre que uma transmissão é efetuada, uma recepção também é efetuada, simultaneamente. Transmissão simplex ou duplex consiste em uma palavra relevante sendo enviada e uma palavra irrelevante sendo recebida. Isto é a comunicação simplex ou duplex. A recepção simplex ou duplex implica em uma palavra irrelevante ser enviada e uma palavra relevante ser recebida. Já a comunicação full duplex, que tem transmissão e recepção ao mesmo tempo, implica no envio de uma palavra relevante e na recepção de uma palavra também relevante. Então, a diferenciação entre os tipos de comunicação está apenas na relevância das palavras. A transmissão simplex ou duplex implica em enviar uma palavra relevante e receber uma palavra relevante. A comunicação full duplex implica em enviar e receber palavras igualmente relevantes. Veja, então, que sob o ponto de vista protocolar, não há diferença entre simplex ou duplex e full duplex. Os principais protocolos usados em microcontroladores de 8 bits são SPI, I2C e USART. Existem outros protocolos mais sofisticados, como por exemplo o USB. por exemplo, o CAN, o MicrofireWire, também o protocolo Ethernet. Mas esses protocolos são encontrados em microcontroladores de 16 ou 32 bits. Pode ser que alguns modelos de 8 bits tenham algum outro protocolo, mas o mais comum é que esses microcontroladores simples, básicos, elementares, usem os protocolos mais simples, que são justamente estes três que eu apresento aqui nesta tabela. E nós podemos ver a principal diferença entre estes três protocolos. O SPI usa duas vias de dados, então ele suporta full duplex. O I2C usa apenas uma única via de dados, então ele não suporta full duplex. O USART usa duas vias de dados, apesar de que o USART tem o modo síncrono e assíncrono, que aí pode roubar uma das vias de dados, mas no modo assíncrono ele usa duas vias de dados. Então o USART também no modo assíncrono permite a comunicação full duplex. E com relação à sincronia, com relação ao uso do relógio de comunicação, o SPI ele é síncrono, o I2C é síncrono e o USART pode ser síncrono ou assíncrono. O SPI usa três vias, duas são de dados, TXRX, e uma é o serial clock. O I2C usa duas vias, uma é a via de dados, bidirecional, na verdade ela é multiplexada, e a segunda via é o serial clock. O USART usa duas vias apenas. No modo assíncrono, sem relógio, essas duas vias são usadas para dados, TXRX. No modo síncrono, uma dessas vias é usada como relógio, e a outra via é usada como serial data. O USART no modo assíncrono se assemelha ao SPI, com duas vias de dados. E o USART no modo síncrono se assemelha ao I2C, com uma única via de dados. Nós veremos aqui, em nosso curso, apenas o protocolo SPI. Futuramente, mais adiante, faremos uma abordagem sobre o I2C e sobre o USART. O protocolo SPI, ele apresenta um hardware mais simples, mais barato. E ele é ideal para a comunicação entre dois microcontroladores, sistemas simples, sistemas embarcados. E suporta o Fuduplex. O USART, ele tem um hardware bem mais sofisticado, mais caro. Ele é ideal para a comunicação entre microcontrolador e computador. Sob o ponto de vista booleano, a comunicação USART no modo assíncrono é igual ao protocolo RS-232, usado em comunicação serial de computadores. O I2C muda apenas os níveis TTL, os níveis de tensão e corrente. E também ele permite a comunicação assíncrona, que é bem mais complexa, bem mais sofisticada. Não tem relógio de sincronia. E também suporta o Fuduplex, porém somente no modo assíncrono. O I2C é ideal para a comunicação de longa distância, porque usa apenas uma única via de dados. Então você pode fazer uma comunicação wireless. Mas suporta no máximo o half-duplex. Nesta figura, nós podemos ver uma comparação entre os protocolos SPI e I2C. No SPI nós temos o Master e o Slave. No I2C também. Então as duas comunicações são síncronas. E você pode ver que existe o sinal Serial Clock, saindo do Master e indo para o Slave. No SPI nós temos duas vias de dados, unidirecionais, TXRX. No I2C nós temos apenas uma única via de dados, bidirecional. Na verdade ela não é bidirecional, ela é unidirecional. Porém a multiplexação temporal, neste sentido da comunicação, dá a impressão de que ela é bidirecional. Vejamos agora algumas diferenças com relação aos pinos. O protocolo SPI tem a mesma concepção de pinos do protocolo QSPI, que é uma melhoria do SPI, e do protocolo Microwire, que é uma versão anterior ao SPI. Então esses três protocolos têm exatamente a mesma concepção. É uma interface de três fios. Então nós temos os pinos ShipSelect ou SlaveSelect, tanto faz. Eles fazem a seleção do Slave. Veremos isso mais adiante. Nós temos o pino Serial Clock. Nós temos o pino SDI, que é o Serial Data In, ou também chamado de DIN, que é o Data In, ou também chamado de MOSI, que seria o Master Out Slave In. E também nós temos o outro pino que é o SDO, que é o Serial Data Out, ou Dout, Data Out, ou MISO, que seria o Master In Slave Out. Lembrando que o pino CS ou SS, o Slave Select, ele é opcional. Ele não precisa ser usado. Você não precisa sempre usar esta função. E é por esse motivo, então, que nós chamamos de TriWire Interface. E também ele é do tipo Edge Triggered. A borda do sinal de relógio é que vai comutar, vai deslocar os registradores, os Shift Registers. Ele é controlado pela borda e não pelo nível. Agora vejamos o protocolo I2C. E ele usa a mesma concepção do SMBus. O SMBus seria um parente próximo do I2C. Eles têm a mesma concepção, protocolar. Ele é do tipo True Wire Interface. Usa dois pinos. O DAS, que é o Data. DA de Data, S de Serial, então seria o Serial Data. E o SCL, que seria o Serial Clock. E o seu relógio é controlado pelo nível. Então, ele é Level Triggered. Vamos falar agora sobre o protocolo Micro Wire. Ele serviu como origem ao protocolo SPI. Seria o irmão mais velho. Ele também é chamado de MID. Micro Wire Interface Device. Ele é marca registrada da National Semiconductor. E foi criado para a família de microcontroladores COPS, trademark. Isso é coisa do passado, mas hoje ainda continua se usando o protocolo Micro Wire, junto com o SPI. O Micro Wire foi divulgado inicialmente em janeiro de 1992. Mas já existem referências em 1989, nas pesquisas com relação ao seu desenvolvimento. E é uma comunicação síncrona. O Micro Wire permite a transmissão e a recepção ao mesmo tempo. Ele usa duas vias de dados. Uma via usada para a entrada e outra para a saída. Ele suporta a comunicação full duplex. Em cada via de dados, a comunicação é do tipo simplex. Um dispositivo é o controlador. E os demais dispositivos, cereais, são periféricos. São usadas três vias. Serial Input. Serial Output. Serial Clock. O protocolo Micro Wire não permite seleção de Slave via protocolo. Isso foi um acréscimo no protocolo SPI. Mas esta seleção pode ser feita por meio de um hardware adicional, anexo. Nessa figura, nós vemos o Master em rosa e o Slave em verde. E as três vias de comunicação. O valor nas duas vias de dado é capturado nas bordas do Serial Clock. A comunicação é síncrona e não permite a escura de bordas. No SPI, nós veremos que nós podemos escolher qual borda usar. Um registrador de deslocamento, Shift Register, realiza a conversão. Sim, todo sistema de comunicação serial vai usar na entrada e na saída conversor de série paralelo. No caso de microcontrolador SPI, esse registrador é chamado de SSPSR. SSPSR é o protocolo e SR é o Shift Register. E ele não é um registrador acessado pelo DataBus. Não é um Special Function Register. O bit 7, ou seja, o oitavo bit da palavra de dados, é enviado primeiro. E o bit 0 é enviado por último. Mas poderia ser o inverso. Outros protocolos usam o contrário, o bit 0 primeiro e o bit 7 por último. Tanto faz. No lado paralelo do conversor, nós temos o DataBus. No lado serial do conversor, nós temos os pinos de comunicação. Um registrador, que pode ser chamado tanto de Buffer Register, ou Holding Register, Retém, segura, armazena o valor do DataBus na conversão serial, liberando o DataBus para outras aplicações. No caso da PIC, este Special Function Register é chamado de SSP Buff. Agora nós temos o esquema dos shifts, dos deslocamentos. O Master em rosa, o Slave em verde e cada bit nomeado pelas letras A, B, C até a letra P, são deslocados um a um a cada pulso de serial clock. Agora nós podemos ver todos os bits sendo transmitidos. Aqui nós temos o transmissor e nós temos o receptor, numa comunicação simplex. Então, somente a palavra do transmissor é relevante. A do receptor é irrelevante. Se nós temos palavras de 8 bits, nós precisamos de 8 pulsos de relógio para fazer a transmissão. Se nós temos palavras de 16 bits, seria o caso de um microcontrolador de 16 bits, então nós precisaríamos de 16 pulsos de serial clock. Agora nós podemos ver o efeito da transmissão no início e no final. No início, nós temos no Master uma palavra vermelha e no Slave uma palavra verde. Ao término da transmissão, nós temos a troca dessas duas palavras. Aqui, então, a comunicação seria full duplex. Os dois registradores de 8 bits podem ser considerados como um único registrador de deslocamento de 16 bits em localizações distintas. Afinal de contas, a comunicação implica na operação swap deste virtual registrador de 16 bits. Então, você tem uma permutação das informações dos registradores. O sentido da comunicação é determinado a partir do lado onde o registrador de 8 bits é escrito e do lado onde ele é lido. E no caso de uma comunicação full duplex, existe leitura e escrita nos dois lados. Aqui nós temos este registrador virtual de 16 bits e aqui nós vemos o efeito do swap das duas metades. Aqui nós podemos ver a transmissão. Nesse caso, seria simplex. Veja, então, que como é simplex, só importa a palavra vermelha, que aqui no caso é do transmissor. Ao término da transmissão, o receiver recebeu a palavra vermelha e o transmitter recebeu a palavra irrelevante. A ação do buffer, o register, é fundamental no protocolo microwire e SPI. A transmissão tem início na ocorrência de uma gravação no buffer. Essa gravação, então, sinaliza um startup para a comunicação. E a recepção é concluída com a gravação do buffer, quando o buffer recebe uma nova informação vinda do shift register. O buffer serve para que as palavras parciais contidas no shift register permaneçam indisponíveis para o resto do circuito, impedindo a leitura de uma palavra errada. E nessa figura, nós temos uma transmissão. Então, você tem a palavra vermelha, que você escreveu no buffer register, copiada automaticamente para o shift register. E no término da transmissão, o receiver vai ter a palavra vermelha no seu buffer register. Agora, nós temos o diagrama conceitual do protocolo microwire. É a documentação chamada AN474, que você pode achar na internet. Seria a sigla SIO, Serial Input Output Register. Você tem o seu internal data bus. Você tem o div by register, que seria o contador prescaler, para tornar a comunicação mais lenta. Você tem o CKI sobre 16, que é o próprio efeito do prescaler. Então, você tem aqui o gerador de relógio. E você tem o SIO de 8 bits, nosso registrador. Vamos ver na figura seguinte o master e o slave. Então, observe que master e slave têm o mesmo circuito, porém configurado de forma diferente. Na configuração master, você usa o div by register, você usa o prescaler, que vai dividir o clock. Aqui no caso seria o clock por 16, então seria um contador de 4 bits. E ele vai servir como sendo o shift clock, o serial clock. E esse sinal vai alimentar tanto o shift register do master, como também o shift register do slave. E é por isso que nós dizemos que a comunicação é síncrona. É o mesmo sinal de relógio para os dois, master e slave. No master, você tem ali o registrador de 8 bits, SIO. E no slave, também. O serial out do master é ligado ao serial in do slave. O serial out do slave é ligado ao serial in do master. Formando, então, um ciclo fechado. Agora, nessa figura, você tem a topologia Daisy-Chain. Na topologia Daisy-Chain, você liga os slaves em série. Então, os bits seriais que saem do master chegam ao primeiro slave e saem do slave 1 e vão para o slave 2, formando um caminho fechado. Então, uma palavra de 8 bits precisa de 8 pulsos de serial clock para ser enviado ao slave 1 e, depois, mais 8 pulsos de serial clock para serem enviados ao slave 2. Então, a comunicação na topologia Daisy-Chain é mais lenta. Porém, você não precisa da informação do slave select. Os dois slaves estão sempre ativados. E veja também que os dois slaves são alimentados pelo mesmo sinal de relógio serial. Na topologia Daisy-Chain com dois slaves, nós temos três palavras de 8 bits, uma do master, outra do slave 1, outra do slave 2, e elas são permutadas em um ciclo de três etapas. E você pode colocar quantos slaves você quiser. Você não tem limitação de cabeamento, nem de pinagem dos chips. O único problema é que quanto mais slaves você coloca, mais lenta é a comunicação. Para resolver esse problema da lentidão, nós usamos uma lógica de seleção. Então, aqui nós temos os dois slaves em paralelo, ao invés de série. Então, o sinal serial in do master alimenta os dois slaves. E o sinal serial out do master também alimenta os dois slaves. O nome serial in e serial out diz respeito ao ponto de vista do slave. O serial in no master é a saída. E o serial out no master é a entrada. É uma nomenclatura diferente. No SPI, nós veremos que a nomenclatura vai ser um pouco mais fácil de entender. Mas, neste caso, a lógica de seleção vai selecionar qual slave você quer. E, neste caso, nada impede que você acione os dois slaves ao mesmo tempo quando você quer escrever neles. Porém, quando você quer fazer leitura, não é possível. Então, não é usual que você selecione dois slaves ao mesmo tempo. Geralmente, nós selecionamos apenas um único slave por vez. Agora, vejamos o protocolo Microwire Plus. É uma evolução do Microwire. Foi lançado na documentação AN579, que você pode achar na internet. E ele usa o SIOR, que é o Serial Input Output Register. A novidade são os bits de sinalização. Nós temos um bit de interrupção, que vai tornar o sistema mais funcional. Agora, então, finalmente vamos falar sobre o protocolo SPI, que é mais usado hoje em dia do que o Microwire. Muito embora o Microwire ainda seja usado. A sigla SPI significa Serial Peripheral Interface. É uma evolução do Microwire. E tudo aquilo que nós vimos para o Microwire também vale para o SPI. Também é uma marca registrada da National Semiconductor. E originalmente foi projetado para operações em 110 kHz. Mas hoje ele suporta frequências mais altas. Os novos recursos acrescentados foram, primeiro, quatro modos de Serial Clock ao invés de um, e controle do Slave Select, que também nós veremos. Quando nós vimos os dois Slaves ligados em paralelo no protocolo Microwire, dois slides atrás, nós usamos um bloco de seleção cinza, que é externo ao módulo Microwire. Então, você usa uma lógica proveniente de um circuito externo. Aqui no SPI, não precisa disso. O próprio protocolo SPI vai te dar a lógica, vai fornecer a lógica de seleção. Seleção. A concepção do SPI nem sempre corresponde assim à implementação física. No caso da PIC, por exemplo, nós veremos que existem algumas pequenas diferenças entre o SPI da PIC e o SPI original. São usadas quatro vias. A primeira via é o Serial Clock. A segunda via é o Master Out e Slave In. E a terceira é o Master In e Slave Out. E esse nome agora é bem intuitivo, ele não gera confusão. O quarto pino é o Slave Select. E ele é opcional, você não precisa usá-lo. E você pode ter vários Slaves, sendo que cada um deles seria identificado por uma via Slave Select. Mas no caso da PIC, nós temos apenas uma única via e nós veremos melhor como funciona isso. Pode haver apenas um Master. Não pode. Não pode haver dois Masters. O número de vias é dado por 3 mais N, onde N é o número de Slaves. Nesta figura, nós temos a concepção SPI. Você tem o Master e o Slave. O Serial Clock saindo do Master e indo para o Slave. O Moz saindo do Master e indo para o Slave. O MISO saindo do Slave e indo para o Master. E o Slave Select saindo do Master e indo para o Slave. Assim ele foi concebido pela Natural Semiconductor. O sinal Slave Select dá mais segurança à comunicação. Então ele pode ser usado mesmo quando você tenha apenas um Slave. A PIC usa essa mesma topologia, porém o nome dos pinos é diferente. No caso da PIC, o sinal Slave Select do Master é proveniente de um bit de porta paralela. E como nós temos 33 bits de porta paralela, então você pode selecionar uma grande quantidade de Slaves. Se o Moz está desconectado, o Slave lê o valor 0. Se o MISO está desconectado, o Master lê o valor 0. Vejamos agora o caso da ligação de um Slave. Tanto para Full Duplex como para Half Duplex. O Master, marcado em rosa, fornece os sinais Serial Clock, Master Alt e Slave In. E o Slave fornece o sinal MISO, Master In e Slave Out. Opcionalmente, o Master pode também fornecer o sinal Slave Select. Isto é opcional porque nós temos apenas um Slave. No caso do Simplex, então existe apenas uma única via de comunicação de dados. Nós podemos ter o Simplex do Master para o Slave, então o sinal MISO não existe. E nós podemos ter o Simplex do Slave para o Master, então o sinal MOSE não existe. E nós também podemos ligar dois Slaves. Neste caso, o sinal Slave Select é usado para discernir um do outro. O Serial Clock é o mesmo para os dois Slaves. Afinal de contas, a comunicação é síncrona. E os sinais MOSE e MISO também são os mesmos, afinal os chips estão ligados em paralelo. Temos o sinal Slave Select 1, que vai para o Slave 1, e o sinal Slave Select 2, que vai para o Slave 2. E nós podemos ver que existem três situações. A situação na qual o Slave 1 está selecionado, a situação na qual o Slave 2 está selecionado, e a situação na qual nenhum dos dois Slaves estão selecionados. São três situações. Então, por esse motivo, não dá para usar apenas uma porta lógica, NOT, por exemplo. Ou um bit, um sinal booleano. O sinal Slave Select é ativo em nível baixo, por isso ele tem uma barra na frente do seu nome. É ativo em nível 0. Então, se eu quero ativar o Slave 1, eu coloco o SS1 em sinal 0. Se eu quero ativar o Slave 2, eu coloco o SS2 em nível 0. Conceitualmente, é proibido ligar os dois Slaves ao mesmo tempo, porque nós poderíamos ter um curto-circuito, caso os dois Slaves desejassem enviar uma palavra para o Master. Então, nós teremos as três combinações. 1-1, 1-0 e 0-1, conforme você pode ver nesta tabela. Se você tem apenas um Slave, o uso de uma saída Slave Select não tem serventia na seleção do dispositivo, porque é um só, não há necessidade de discerni-lo em relação ao outro. Porém, esse sinal ainda assim é útil, porque torna o protocolo mais seguro. Ao desligar o Slave Select, você garante que a comunicação não será efetuada. No caso da PIC, o módulo SPI não tem saída Slave Select. Esta função é desempenhada por um pino de porta paralela. Agora vejamos a ligação Daisy Chain com dois Slaves. É o mesmo que nós vimos para o protocolo Microwire. Os Slaves são ligados em paralelo. Então, nós temos três palavras de 8-bits, 24-bits, que circulam num caminho, fazendo swaps de 8-bits. Então, o MOS do Master vai no MOS 1 e o MISO 1 vai para o MOS 2. O MISO 2 vai para o MISO do Master. E os dois recebem o mesmo Slave Select, porque no Daisy Chain eles operam em sincronia. A ligação Daisy Chain tem a vantagem de usar apenas um único sinal Slave Select, economizando pinos, economizando vias de informação. Agora vejamos a questão da configuração do sinal Serial Clock. Nós temos dois bits de configuração, o CEPOL e o CPHA. O CEPOL é o Clock Polarity e o CPHA é o Clock Phase. Nessa figura nós vemos o sinal CEPOL valendo 0 na primeira linha e o CEPOL valendo 1 na segunda linha. Veja que se o CEPOL vale 0, as bordas relevantes são as de descida. E se o CEPOL vale 1, as bordas relevantes são as de subida. Então é apenas um seletor de borda relevante. O CEPOL define a borda de subida como relevante, valendo 0, ou a borda de descida como relevante, se ele vale 1. E nós temos o Clock Phase, que seria a fase. Nessa figura está um pouco complicado, vamos ver nas figuras adiante que fica mais fácil entender. Quando o CEPOL vale 0, o nível inoperante é o nível baixo. E quando o CEPOL vale 1, o nível idle, inoperante, é o nível alto. Então, quando o CEPOL vale 0, o indicativo de não comunicação é nível 0. E quando o CEPOL vale 1, o indicativo de não comunicação é o nível alto constante. Agora, vejamos as quatro combinações. Nessa figura, a figura de cima corresponde ao CEPOL, a polarity valendo 0. Então, ele é idle em nível 0. E o Clock Phase em nível 0 também. Então, você pode notar aqui que a comunicação é gatilhada na borda de descida. Começando pelo bit 7. Na figura de baixo, a fase é 1. Então, a comunicação é gatilhada pela borda de subida. Na figura seguinte, nós temos o polarity valendo 1. Então, ele é idle em nível alto. Quando o Phase vale 0, aqui ele é gatilhado em nível alto. E quando o Phase vale 1, ele é gatilhado em nível baixo. O manual não passou a informação a respeito de como ele identifica o início da comunicação quando o nível idle é 0 e o gatilho é em borda de subida. Ou quando o nível idle é 1 e o gatilho é em borda de descida. Nós não temos essa informação. A informação, o datasheet não esclareceu este detalhe. Com relação ao Slave Select, ele tem que ser acionado, tem que estar habilitado em todo o período da comunicação. Então, preferencialmente, ele tem que ser habilitado um pouco antes e tem que ser desabilitado um pouco depois da comunicação ser efetuada. E se você vai fazer uma comunicação em lote, várias palavras sendo enviadas em sequência, você pode manter o Slave Select sempre ativo e somente desligar quando o lote tiver sido concluído. Agora, vejamos como funciona o sensoriamento de longa distância. Você tem esses quatro blocos. Os primeiros sensores, depois os conversores AD, depois o conversor paralelo série, e depois você tem o processamento digital do sinal, que tem aqui uma entrada serial, obviamente. Os sensores fornecem a informação para o barramento analógico. Então, você pode ter um ou vários fios que transmitem um sinal analógico. E o conversor AD vai te fornecer um barramento digital de vários bits, cuja palavra diz respeito ao nível do sinal analógico inserido no conversor AD. E o conversor paralelo serial vai te dar um bit de comunicação, mas podem ser dois bits se você tem um caso duplex. Mas aqui, como é um sensor, a princípio ele apenas manda a palavra. Mas alguns sensores mais sofisticados, ele também pode ser programado, pode ser configurado. Então, ele também tem uma via de entrada. Mas nós temos opções de embutimento. O que seria isso? Você pode colocar o conversor AD e o sensor juntos. Então, é muito comum encontrar por aí sensores que já forneçam a saída digital. Pronto, está embutida no mesmo módulo. Isso simplifica bastante o protótipo, o sistema. Fica até mais barato. Uma segunda opção, aliás, uma terceira opção seria tendo o conversor paralelo série embutido. Tudo no mesmo módulo, sensor, conversor AD e o conversor paralelo série. Então, é muito comum você achar por aí sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de luz, e que forneça para você uma saída serial, usando algum protocolo, SPI, 2C, USART, etc. Como o conversor serial é simplex, há apenas uma única via de saída de dados, o mesmo que você esteja usando protocolos do tipo 2Wire, como Microwire e SPI. Como exemplos de dispositivos seriais configurados como Slave, nós podemos ter uma memória, um controlador de display, seria do tipo simplex escrita, um controlador de teclado, então seria um simplex de leitura. Nós temos o mouse, seria um simplex de leitura, ou um sensor de temperatura, pressão, força, velocidade, aceleração, etc. Seria simplex de leitura. Nós temos vários dispositivos de memória de acesso serial. Aqui nós temos várias EPRONs seriais, e são dispositivos comerciais, que você pode, inclusive, comprar. Nós temos memórias EPRON com protocolo I2C, com protocolo 1.io, com protocolo Microwire, e com protocolo SPI. Esses são os quatro protocolos disponíveis deste fabricante, mas se você for no site de um outro fabricante, você pode encontrar memórias EPRONs seriais que usem outros protocolos. E você tem uma quantidade grande, uma variedade grande de tamanho de memória. Afinal de contas, a matriz Gate Array da EPRON é a mesma, muda apenas o protocolo de acesso serial. Agora nós temos o esquemático funcional da EPRON serial modelo 25AA010A barra 25LC010A. É um chip comercial. Ele é uma memória EPRON e usa o protocolo SPI. E aí, o encapsulamento é bem pequeno, são apenas oito pinos, seria um DIP8. E nesse encapsulamento você tem o VCC e o VSS, que são os dois pinos de alimentação. Você tem o sinal HOLD, que seria um congelador, vamos dizer assim, da comunicação. Você tem o SERIALOUT e o SERIALIN. Então, seria um TrueWire Serial Bus, que é o próprio SPI. Você tem o SHIP SELECT, que aqui faria o papel do SLAVE SELECT. Você tem o SCK, que é o SERIAL CLOCK. E você tem o WP, que seria o WRITE PERMISSION, a permissão para a escrita. Então, você vê que é um encapsulamento bastante simples. Vejamos ele por dentro. Você tem a IPROM ARRAY, que seria a matriz GATE ARRAY da IPROM. E você tem um decodificador X e um decodificador Y para fazer este endereçamento. Você tem o MEMORY CONTROL LOGIC, que seria a etapa lógica que faz o endereçamento bit a bit da IPROM. E você tem o IOLOGIC CONTROL, que é o módulo que implementa o protocolo SPI. E nesse IOLOGIC CONTROL, você tem o SERIALIN, SERIALOUT, o CS, que é o SLAVE SELECT, o SERIAL CLOCK. Veja, então, que o WP, que é o WRITE PERMISSION, não diz respeito ao IOLOGIC. Ele não entra no IOLOGIC. Já o HOLD, sim, o HOLD, ele congelaria o SERIAL CLOCK. Então, ele faria uma pausa na comunicação. E nós temos lá em cima também um STATUS REGISTER, que fornece os bits de sinalização da comunicação. Agora, nós temos um outro exemplo de memória serial SPI, bastante semelhante, equivalente, inclusive. Então, o que importa aqui é o fato de que, quando você tem memórias seriais, nesse caso aqui, antes de continuar, é o SST25VF512. é uma memória de 512K bits. Então, divide por 8 isso daí, aí você teria, se não me engano, 16K palavras. Mas o fato é que é o mesmo princípio do circuito anterior. Então, quando o seu chip de memória tem comunicação serial, o tamanho do chip, tanto o tamanho físico quanto a quantidade de pinos, não depende da capacidade de armazenamento. São sempre chips pequenos. Afinal de contas, o tamanho da pastilha, o tamanho do DAI no interior do encapsulamento, sempre é pequeno, em comparação ao tamanho do chip do encapsulamento. Agora, aqui também nós temos uma quantidade grande de opções de memórias seriais fornecidas pela Microchip, que é o próprio fabricante da PIC. Nós temos memórias EPROM seriais, usando protocolos I2C, SPI, Microwire e UNIO, que nós já vimos nos slides anteriores. Nós temos Serial Flash, usando SPI, Dual e SQI. E nós temos a Parallel Flash, nós temos a Serial SRAM, então seria uma memória volátil, usando SPI, SDI e SQI. O SDI e o SQI são protocolos de comunicação serial que nós não abordamos aqui nos nossos estudos. E nós temos também o Serial NVS RAM, usando protocolos SPI e SDI. O que importa aqui é observar que memórias paralelas, de acesso paralelo, continuam sendo fabricadas, mas em menor variedade, porque os projetistas têm preferido as memórias seriais. Você economiza espaço no seu protótipo, economiza peso, economiza soldas, economiza trilhas, fios, tem menor probabilidade de defeitos por mau contato, então são muitas as vantagens. E mais, fica até mais barato. Então as memórias, os encapsulamentos de memória com acesso paralelo, estão caindo em desuso. Então a Microchip fornece apenas memórias Flash de acesso paralelo. Mas agora vamos ver por que motivo as memórias de acesso paralelo estão caindo em desuso. Nesta figura nós temos um chip, DIP, se não me engano ele é DIP 40, e você pode ver que o tamanho da pastilha roxa é bem menor do que o tamanho do encapsulamento, em verde. E quando nós falamos em encapsulamento, nós estamos falando da parte mais cara do chip, por incrível que pareça. Exceto no caso de alguns chips especiais, como por exemplo, memória Flash, o normal é que a maior parte do custo do chip gire em torno do encapsulamento. Uma pequena parcela do custo total do chip diz respeito à fabricação, ao DAI, à pastilha interna, onde está o chip propriamente dito. No caso da memória Flash, como a Flash ainda é muito cara, então ela é uma exceção à regra. E é por esse motivo que ainda hoje se fabrica memória Flash paralela. porque é uma exceção à regra no qual o custo da pastilha ainda é superior ao custo do encapsulamento. Mas o custo do encapsulamento é devido a... O que forma o encapsulamento? Primeiro, nós temos os pinos de alumínio. Esses pinos aí que formam... Onde você solda a placa de circuito impresso. Você tem a área plástica ou de cerâmica que acomoda esses pinos. Você tem os fios de ouro que ligam o DAI aos pinos de alumínio. DAI aqui seria a própria pastilha, seria o chip propriamente dito. Você tem as soldas dos fios de ouro nos pinos de alumínio. Aqui nós usamos o ouro porque o ouro tem uma grande resistência para fios de pequeníssima espessura, ao mesmo tempo que tem uma alta condutividade, baixíssima resistividade. No item 5, nós temos os contatos de metalização de alumínio no DAI. Então, a pastilha tem em seu redor vários blocos quadrados, de formato quadrado, onde você tem deposição de alumínio. Geralmente, esse alumínio é depositado na fase vapor, na fabricação do integrado. Porque no alumínio você pode fazer a solda com os fios de ouro. E você tem as soldas propriamente ditas, dos fios de ouro, com essas metalizações de alumínio. no chip. E você tem as áreas no DAI gastas com essas metalizações. Agora, aqui nós temos um zoom no DAI, na pastilha, dentro do chip. E você pode ver os quadrados que dizem respeito às metalizações. E como encapsulamento, nós também consideramos a área no DAI gasto para que os barramentos cheguem até esses quadrados, que são as metalizações. e também como custo de encapsulamento, nós consideramos também a soldagem dos pinos do encapsulamento da placa do chip na placa de circuito impresso, de fenolite ou de fibra de vidro. Esta é uma etapa muito cara, porque você tem que fazer furos em algumas tecnologias, ou não. Em outras tecnologias você não tem furo. Mas alguns furos são cobreados, então você tem um custo a mais. E você tem a liga de estanho com chumbo, que é a solda propriamente dita. Você tem a área na placa de circuito impresso gasta com os barramentos de interconexões. O custo de cabos flat para a comunicação entre as placas. Tudo isso é custo que você vai agregando quando você usa um grande encapsulamento com uma grande quantidade de pinos. E quando você usa memórias de acesso paralelo, você tem o problema de que o chip grande ocupa grande espaço, e quanto mais pinos você tem, maior a chance de ocorrência de um mau contato ou uma solda fria. Quanto mais pinos e mais soldas você tem, maior é o peso do produto final. Veja quantas desvantagens nós temos no uso de memórias de acesso paralelo. Todos esses 14 itens citados aumentam com o aumento do número de pinos do chip. Como estas vias quase sempre interligam dois chips, o aumento do número de pinos geralmente vem em pares, em duplicata. Então, reduzir o número de vias é fundamental na redução do custo de produção e no aumento do yield, o yield é a produtividade. Quando o requisito de rapidez não é crítico, o uso de memória serial torna o produto final mais barato. O chip de memória serial também pode ser mais barato do que, aliás, sempre é mais barato do que o chip de memória paralela equivalente, mesmo sendo mais complexo internamente por causa do... ele é mais complexo internamente por causa do módulo de comunicação serial, onde está incorporado o protocolo de comunicação. Mas essa redução do custo ocorre por causa do encapsulamento menor. Porém, quando os requisitos de performance são muito elevados, se opta pelas memórias de acesso paralelo. É o caso das memórias de RAM em computadores. E por falar em computador, vejamos aqui o acesso aos discos rígidos, ou então acesso aos discos óticos. Aqui nós temos a comunicação paralela na figura de cima e serial na figura de baixo. A comunicação paralela é obsoleta, não se usa mais. Era chamada de pata, de paralel ata. E a serial é chamada de sata, que seria o serial ata. Não somente memórias, mas também todos os dispositivos de entrada e saída também apresentam redução de custo quando o acesso é feito de forma serial. Antigamente, as impressoras residenciais usavam comunicação paralela. Hoje, todas elas usam comunicação serial. Nós temos como dispositivos de entrada teclado, botões push-button, toggle switch, mouse e outros sensores, como o sensor de impressão digital. E como saída, nós temos lâmpada, lâmpada decadescente, LED, célula eletroluminescente, display, que pode ser de sete segmentos, alfanumérico, 5x7, gráfico, até mesmo colorido. E outros atuadores. Como exemplo, aqui nós temos vários modelos de display com protocolo SPI. Na figura superior, aliás, todas essas fotos dizem respeito ao mesmo produto, ao mesmo dispositivo. é o modelo SSD 1306. Na descrição, está escrito que ele é um display SPI com tecnologia OLED e a dimensão é 128 colunas para 32 linhas. Nas duas figuras de cima, ele está sendo operado no modo texto. e você vê que ele tem vários modos de texto com tamanhos diferentes. E na figura de baixo, você vê que ele está sendo operado no modo gráfico. Então, ele mostra para você um desenho. No modo texto, ele usa um banco de figuras interno. Então, você acessa esses símbolos por meio do seu código ASCII. Já no caso do modo gráfico, é um pouco mais complicado. E você tem acesso também aqui à pinagem. Você tem o CS, que é o chip select, equivale ao slave select. Você tem o RST, que seria o reset. você tem o modo CLK, que seria o clock. Você tem o VIN e o GND, que seria a alimentação. Você tem o pino data, que seria a entrada de dados. Então, a comunicação é simplex. E o pino D barra C, eu não sei do que se trata. Você tem que entrar no data sheet e buscar por essas informações. É um display monocromático. Nesta outra figura, você tem um display I2C. Você tem aqui o primeiro, que é um de 128 por 32, com tecnologia OLED. E você vê que ele tem o modo texto, mas você pode configurar o tamanho da letra, da fonte. Então, seria um hipertexto, na verdade. E veja os pinos. Você tem o SDA, que seria o serial data. O RST, que seria o reset. A alimentação, o serial clock. O GND. Então, você vê que ele é mais simples em termos de pinagem do que o SPI. Na figura de baixo, você tem um display maior, com uma grande capacidade gráfica. E no lado direito, você tem um display pequeno, de oito dígitos, de sete segmentos. Você tem dois LEDs, um deles indica a alimentação, o outro indica o fluxo de dados. E você tem apenas quatro pinos. Dois deles são para alimentação, energia elétrica, e dois deles são o Serial Data e o Serial Clock. Bastante simples. Veja como o custo dele é reduzido. Se nesse display nós usássemos comunicação paralela, como nós temos quatro displays, quatro vezes oito, trinta e dois, nós usaríamos trinta e duas, duas vias, para dados paralelos. e isso iria encarecer bastante o sistema. E agora nós temos dois modelos de display usando o protocolo UART. O protocolo UART seria o Universal Synchronous Receiver Transmitter. O UART seria uma versão de USART que somente opera no modo assíncrono, que é o mais comum. A turma costuma usar mais o modo assíncrono do que o síncrono. Então, você vai ouvir muito falar sobre o UART. Então, ele não tem Serial Clock. O protocolo UART tem o conceito de Balde Rate, que aqui é de 9.600. E do outro lado, você tem um modelo colorido. Então, você tem o conceito de cores também. Agora, vejamos um sensor de temperatura que usa comunicação serial MicroWire. Você tem a pinagem, cinco pinos, o VDD e o GND, que são a alimentação, o CS, que é o Chip Select, equivalente ao Slave Select, o SC, que seria o Serial Clock, e você tem o SIO, seria o Serial In e o Serial Out. Veja que, por ser protocolo SPI, ele usa duas vias seriais, Serial In e o Serial Out. Por que motivo o Pino 3 seria um Serial I.O.? Seria, então, um I2C? Não. Se o manual diz que é SPI, é porque é SPI. Eu imagino que exista alguma programação onde você defina o modo Simplex com o qual você deseja trabalhar. Entre no Data Sheet e leia a respeito. Você tem a figurinha ao lado, que seria o diagrama de blocos. Então, o Serial I.O. vai para o 3-Wire Serial Interface e você tem ali o módulo Temperature Sensor Circuitry e você tem um conversor AD do tipo Delta Sigma de 14 bits. O modo Output, Serial Out, seria o sensor em operação, fornecendo uma palavra de 14 bits binária e que é proporcional à temperatura no pino do sensor. E o modo Input seria a programação das configurações deste sensor. Agora, nós temos um programador PWM com SPI. É o chip comercial 33999. Você pode comprá-lo. Ele te dá, então, a possibilidade de usar vários PWMs que você pode programar via comunicação serial. Agora, nós temos um sensor de presença que usa protocolo I2C. é um Fully Integrated Proximity Sensor with Infrared Emitter I2C Double IC Interface and Interrupt Function. Então, você tem a foto dele ali. Então, ele, por meio de luz infravermelha, ele reconhece a presença. E na pinagem, você tem o SDA, que seria o Serial Data. Agora, nessa figura, você encontra essas duas placas, esses dois produtos comerciais que você pode comprar. São conversores de protocolo SPI I2C e USART para o protocolo USB. O protocolo USB é bastante complexo, é difícil de programar, mas você não precisa se preocupar. por meio de uma plaquinha dessas, você pode usar protocolos muito mais simples, que são o SPI e o I2C USART, em uma rede USB. O protocolo SMBUS, que seria o System Management, BUS, barramento para administração de sistemas, é uma marca registrada da Intel Corporation, lançada em 1995, compatível com I2C. E por falar em I2C, vamos tocar nesse assunto, brevemente. A sigla I2C, Double IC, significa Inter-Integrated Circuit. Então seria um circuito Inter-Integrado. É uma marca registrada da NXP Semiconductors. E ele tem até mesmo um emblema, um logotipo, como você pode ver aqui na figura. Aliás, aqui você tem o logo da I2C, BUS, e do NXP. E foi lançado em 2003, ou seja, vários anos depois do SPI e do Microwire. Você acha essas informações no Application Note 102.16-01. E ele é uma evolução do SMBUS, que é mais antigo, é de 95. O protocolo I2C tem quatro modos de operação. o modo padrão, Standard, que tem um data transfer de 100 kbits por segundo. Tem o modo Fast, que é quatro vezes mais rápido, 400 kbits por segundo. Você tem o Fast Mode Plus, que tem um data transfer de 1 megabits por segundo. e, por fim, o High Speed Mode, com um data transfer de 3.4 megabits por segundo. O protocolo I2C permite a transmissão serial por meio de uma única via, o Serial Data, Serial Data Line. Transmissão e recepção são realizados em momentos separados. eles são multiplexados temporalmente. A multiplexação, a comunicação é do tipo Half Duplex. E nós usamos o SCL, o Serial Clock Line, para fazer a sincronia entre Master e Slave. Nesta figura, nós temos a ideia do funcionamento. Você tem o barramento SCL e o SDA, que ligam todos os Slaves ao Master. Então, todos os Slaves têm o mesmo Serial Clock e o mesmo Serial Data. Mas você tem os sinais Slave Select, que selecionam apenas um Slave por vez. Veja que é possível converter o protocolo SPI para I2C, ou vice-versa, o I2C para o SPI, ou para SMBus, ou para USART, ou ART. Essa conversão é feita por meio de uma ponte, uma bridge. É o mesmo que faz aqueles produtos, aquelas plaquinhas, aqueles circuitos que eu mostrei agora há pouco, que fazem a ponte com o protocolo USB. E esta figura, este projeto, foi feito por um estudante. Ele usou o VHDL. Então, do lado esquerdo, você tem o SPI Master e do lado direito você tem os Slaves I2C. Então, por meio de um Master SPI, você controla os Slaves I2C através desta ponte. Na próxima aula, vamos ver maiores detalhes a respeito do protocolo SPI. Até lá! Tchau!